Tem um canudo correndo. Quem que é? Quem que é? É a Biju. Fala oi, Biju. Que? Você se machucou. E tem que usar com corazinha. E essa é a Biju machucadinha. Eu feo o 신�or. Ela ficou paradinha assim e estava canso de andar com o negócio chato. É a Biju. Fala oi. Pada em tempos do do de agora? Pecado. Biju. Mas o que vai? Onde você vai? Ela tá perdida Vou mostrar um chicadinho dela Deu dois pontinhos A cor que tá na janelinha da... Caiola Ela tá tirando o mol Mô, não me encontro machucado no chão Vai eu comer Vai andar Vou ver o que tá saindo Vai ter um paeirinho lá dentro Vai ficar brincando com o colar aí Porque essa é o barril Piu, não pode tirar, por favor Não pode tirar, vai passear, vai? Vai brincar Tô lendo agora Que ela não é nada Vai ficar brincando com o colar